Laranja boa, laranja docinha, não vejo a hora de ter na boquinha. Nessa terra dá de tudo, todo fruto que você imaginar, mas a laranja é a melhor fruta que nessa terra há. O baú é uma árvore, o baú é uma cidade, a terra da laranja eu amo de verdade. Gente, espera aí. O que foi, Pedrinho? De repente me bateu uma dúvida. Qual dúvida? Se o baú é a terra da laranja, por que é chamada de um baú e não laranja? Ah, Pedrinho, aí eu não sei responder não. E eu também não. Poxa, só o povo vai saber nos responder. Ah, então vamos lá. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade então se assim é bom, O cabra se convencer, o cabra se convencer, que é feliz sem saber. Ai, que saudade do tempo de outrora, lá da nossa antiga umba-uba, eu ajudei a construir essa cidade. Saudade, meu remédio é cantar. Meu nome é Alcides Bezerra Monteiro. Pouca gente me conhece, mas eu fui um personagem muito importante para a construção da minha querida cidade umba-uba. Sim, eu estimulei as construções das primeiras casas aqui da cidade e também ajudei nas construções das primeiras ruas do município. Deus abençoe, minha netinha. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus desjuízo. Eu lhe dei saúde. Mas me contem, o que é que vocês chegam assim, ofendante, correndo? Alguma vaca prinha e rabou vocês aí não, né? Não, estamos com uma dúvida. Pois então pergunte. Se umba-uba é a terra da laranja, por que é chamada de umba-uba e não laranja? A história é muito longa. Mas então senta aí, senta aí. Estão preparados para ouvir? Sim, vovô! Pois então, umba-uba começou através dos tropeiros e viajantes que vinham de longe. Eles iam montado a pé, a cavalo, até mesmo a jegue. Quando eles vinham das outras cidades, eles paravam num belo riacho, chamado Riacho da Guia. E nesse riacho tinha um monte de árvore frondosa. E vocês adivinham como era o nome dessa árvore? Não, vovô! Isso, era umba-uba. Esse lugar era tão bom, tão gostoso, tão aconchegante, que parecia um hotel ao ar livre. E as pessoas costumavam chamar do descanso da umba-uba. Nossa, vovô! Que legal! Queria tanto ter conhecido. Pois é, mãe, netinho. A construção dessa cidade primeiro passou por grandes revoluções. Primeiro era um povoado das cidades vizinhas daqui. Só logo então depois, através das revoluções dos primeiros moradores, que os moradores conseguiram elevar a categoria de cidade. Em 6 de fevereiro de 1954. E a feira, vovô? Tenha calma, que nem tanto falo da feira. Os moradores daqui da cidade escolheram Nossa Senhora da Guia pra ser a patrueira do nosso povo. Ela que guia nossos passos, nossos caminhos e também guiava os caminhos dos tropeiros e viajantes que por aqui passavam. E agora, vovô, a feira? Eita, presta pra saber dessa feira, né? A feira de umba-uba começou com uma venderola que se montou ali nas casas, do lado do riacho da guia. Só logo então, depois, com o passar do tempo, que foi chamado... Eita, menina, eu não esqueci o nome da feira. É a idade, é a idade. Ah, lembrei. Foi arraiar riacho da guia. E a guia laranja? A nossa laranja é gostosinha? Sobre as laranjas? É, nossa terra é rica. Ela dá de tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Da laranja, mandioca, amendoim, dá de tudo um tiquinho. Nossa laranja é tanta famosa, tanta famosa, que com o passar do tempo foi se distribuindo pra outras cidades, estados e até mesmo hoje em dia pra fora do país. Conta mais, vovô. Gostei muito de ouvir a história da nossa umba-uba. Pois é. E parafraseando Nunes Lima de Galino, És umba-uba, és umba-uba, seus filhos, sua paixão. És umba-uba, és umba-uba, Tu moras em nosso coração. Aplausos. 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 Aplausos.